Para ganhar, para ganhar, para ganhar. Ganhou, 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 ganhou. Ganhou, ganhou. Bora. Aê. Isso aí, Maí. Certinho. Que isso, hein? Jogar de salada. Está pior que o Grazi dominando, caramba. Nossa, o Grazi não assistia, você falou uma coisa boa. Agora, para mim, é o Grazi que fala. Ele falou Grazi. Não, falei Grazi. Está bom, Grazi índia, pronto. Ele falou Grazi, eu sabia que era Grazi índia. Bota a cota aí. Ih, muito. É o pet, é o pet, é o pet. Aê. Aê. E aí, boa. Vai, 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 vai. Vai, Sabrina. Aê, que bolão, hein? Vai na bola, vai na bola, vai na bola. Vai na bola, gente. Opa. Aí sabe também. Olha a Grazi aí. Aninha. Olha a Grazi. Olha. Isolou. Vai, quem? Vai, quem? Vai, quem? Vai, quem? Vai, vai, vai. Vai, Jéssica. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Chegou, hein? Chegou, chegou, Jéssica. É agora, vai, Nilza. Receba. Menos uma no jogo. Isso aí é concurso de lenhador. Você dá na raiz, ó. Ah, Ravira lá. Dá na raiz, ó. Depois dos áudios aí, 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 coloca a música, né? Não, eu lanço assim mesmo. Negurinho pra caralho lá, pô. Negócio. Bora, para de fazer cera. Bora. Hã? Fala pra você, Sina, que aquilo ali é curso de lenhador. Você dá na raiz, a árvore, pô. É pra ter levado o vermelho direto. Eu também dava. Olha o pet bosta de capoeira. O cara é baiano, acho que isso aqui é roda. Olha, é verdade. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Ele deixa o jogo desandar, esquece que o time daqui é tudo velha guarda. Ele aguarda, bate duro, pô. É o corpo, a musculatura é mais curtida. É igual, vai ter Mc Tyson ou aquele cara da internet, não. Vai dar um pé-teleco no caso e vai acontecer. Amarelo, amarelo, amarelo o quê? Tempo é o quê? Dois minutos. Dois minutos. Isabel, 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 Isabel. Tá valendo. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Tá valendo. Agora, agora, agora. Vai, vai. Aê. Aê. Isso aí, gente. Isso aí, gente. Aê. Aê. Ah, chutar a bunda de vaca. Olha pra Sabrina pra pedir bola. Vai na bola, vai na bola, vai na bola, vai na bola. Ih, coitado. A zaga não pode esperar. Tem que ir na bola, entendeu? Não pode esperar. Tá valendo, tá valendo. Deu certo, deu certo. Ah, chutar, 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 chutar. Rosa a bola, é nossa. Rosa a bola. 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 Aqui, 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 Dodinho. Aqui, aqui, aqui. Aqui, ó. Tá valendo, tá valendo. A bola batou aí, ó. Aí voltou. Isso aí, isso aí. Driba o pé. Aê. Ele que tá com o tempo lá ou é mesmo que tá com o tempo? Não, não. É ele lá. Oi. Escapou da mão. Vem nela, vem nela, vem nela, vem nela. Só pulou pra ir embora. Dois minutos, Bet. Dois minutos. Dois minutos, Bet. Sabrina. Aê. Ah, ela não fez isso, não, cara. Ela não fez isso, não. Caralho. Rapaz, tá dando uns passos espíritas aqui, cara. Espírito. Dois minutos, deu. Deu dois minutos. Deu dois minutos, Bet. Tá liberado. Quem sai, quem sai. Tem que saber quem sai. Esparro em alguém. Esparro em alguém. Tô acabando o jogo. Sacanagem. Tá acabando o jogo. Grã, tem que acertar essa aí, Grã. Tem que acertar essa, Grã. Bora. Miseras. Aqui, aqui. Goleiro, bola. Goleiro, bola. Goleiro, bola. Essa bola agora desviou, né? Essa bola desviou, né? Vai na mão, tá tirando a mão. Tem que ver, porque ela tá na mão. Hoje.